Eu seguirei esse caminho, até o fim. Que vida boa. Kenzão, né? Eu quis parar a janela. Se o cara quiser jogar ele pode também. Trum do trum do trum. Vai meio pra passar a janela. Você acha que ele dá o quê? Tenho mehr pra você ganhar. Crter teria breaks the wall. Eu vou... E aí 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 Ele pegou bot e saiu de chatoblux não Ele tá ali esperando igual um corna Chego nisso Chega no real E aí 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 E essa 880 fica forte, fica fraco? Na real não, velho. E essa é fácil ficar forte, mas o spike dele é muito, muito nerfado, justamente pra ele não ser aquela iluminação que ele é. Esse cap é muito alto. Tem que ser jogado pra baixo. Tem que fazer. É o, como o jogo é feito, né. Se essa fosse muito forte, não teria player. Tem que pensar desse jeito. O jogo ficaria muito linear, quem pegou o Yasuo ou não. Inclusive eles aumentaram a altura dele, tá. Eu lembro quando eu comecei a jogar, eu lia muito os pagos de lore. O Yasuo tinha 167, eu lembro disso. O Yasuo tinha 167, tá. Quando lançaram o Yoni, eles mudaram a lore, mudaram a Riven, e agora o Yasuo tem 1080. É mentira, ele tem 167 ainda, o boneco é pequeno. Não quero ficar. Mas ele tá vossa, tá bom. É, calvo 67 procurado. Literalmente o Yasuo. Não quero ficar. Tem que mudar a história da Riven, eu lembro que ela tinha matado o mestre do Yasuo proporcionalmente, tá ligado. E tinha falado, ah, eu não quero mais a guerra, odeio guerra, pá, buá, buá, buá. Hoje em dia não, ela foi sem querer, matou o cara sem querer, não queria, e depois ficou triste. Esse cara é meio bosta também, eles vão atrás do Yasuo, o Yasuo não consegue provar que ele não é o cara. E aí os caras falam, então você morre porque você não quis defender o galo. Aí ele fala, não, vocês tudo vão morrer nessa porra. Tipo, não tá muito sentido. Tá ligado? Que ideia, hein. Vai ter tudo uma lore por trás, o Yasuo, tipo, redenção. Vou matar ela, vou provar meu valor. Meu Deus, eu perdi visão. Tudo bem. Méris do cara. Perdi visão no Airblade, mano. Que tristeza, véi. Sério, que tristeza, véi. Demérito meu? Pois é, eu quis comer mais que o... Que a pança, esse pau, eu quis dar 2A, véi. E eu perdi visão. Faz parte. Mano, por que ele joga um tom desse jeito, véi? Quando eu digo desse jeito, ele joga um mal mesmo. O Gazavai jogou muito mal, véi. Só que demérito meu, tomei tapa. Tapa melee. Tô com ele no terceirão, se pá, véi. A UR da Kete também foi muito ruim, véi. Tem uma UR, tipo, muito longe de mim, véi. É só ficar pra trás. Isso que é foda, tipo, se eu só corro o dali, eu saio vivo. Não, o R não matava. Tinha que ser 2A e o Blade. Quase toda a... Toda a play é quase assim, tá ligado? Se eu não 2A, eu quero só flash a longe. Que é o triste. Que é muito difícil da 2A. Eu acho que eu sou o único que faz com constância no Brasil, inclusive. Não sei se... Na real, eu não mudo, né? Ninguém faz essa porra. Ninguém tá treinando o timing de 2A no Airblade. É muito nerdice. É necessário, mas... Às vezes é mais fácil só ficar mais forte. Jogar em tempo é um erro, né? Muito difícil jogar em tempo. Pensar demais pra jogar em tempo. Marrenta. Pra que é isso? Mano, se pá, se eu fosse um pouquinho pior, eu clico pra trás e eu não morri, velho. Pc, eu erro. É que eu não sou muita bosta. Pouca bosta. Ah, e aí, velho? Por isso que é foda, Tereo. Tipo... Não que nesses caras, mas esse maluco tá vendo, velho. Ele veio sozinho o Ardell. Tem visão da Evelyn no bot. Ele tá vindo reto ainda. Tipo, mano... Que bagulho feio, velho. Aqui é foda, tá ligado? Aqui não dá nem graça, mano. Ele não tá vendo só uma geladeira, quatro portas e o Electrolux, velho. E o cara nasceu com talento, sabe? É bom. Tipo assim, é uma questão... Divina. Ele é o Satoru Gojo. Ele tem seis olhos. A culpa é minha, tá ligado? Mérito dele. Qualquer um nick dá conta pra Sejuani combo, velho. Peguei Sejuani pra cular do Sejuani. Moleco mó da hora. Montado num porco gigante. Estudos cara, muito pica, velho. De verdade. Design bom. Tipo assim, é um dos poucos times que eu falo, caralho, que design bom do League, mano. Ah, eu morri, velho. Por favor, pega a wave. Obrigado. Nossa, que gente boa. Ele foi agora, velho, de verdade. Se ele me mata aqui, a minha vontade de jogar isso aqui decai uns 4%, velho. Do base, eu tô com uns 20 só, velho. Ah, isso não. Tem wave top aqui pra você, velho. Eu explico pro hardout Recarim que é pra ele não farmar wave mid. Senão ele perde o plate top. Não, vocês viram o que eu falo? É o porco, tá ligado? Vocês viram e em cima dela não faz nada, ela só grita. E se você começar a jogar de aço, vocês vão 6. Comecei a jogar low, comecei a jogar de aço. Deu muito longe, não. Tipo, eu comecei a jogar low. Passou uns 5, não, uns 3 meses e eu descobri o aço por causa dos moleque que jogavam no colégio. Acho que eu falei disso, né, nessa história. Moleque do... Ele era do fundamental ainda, ele era do médio. No... Na aula opcional que tinha. Tipo, tinha umas aulas opcional de matemática. E eu ia porque eu era nerd, né. Gostava de estudar. Também era bolsíssimo, então aproveitar. Gostava de estudar. E lá ele falou do boneco, tá ligado? Todo mundo jogava low nessa época. Eu tinha começado por causa disso também. Eu jogava de Aurelion, porque era o boneco que tinha uma capa. E por algum motivo ele era um dragão. E eu pensei, pô, ele é um dragão cósmico intergaláctico que criou a galáxia. Eu vou jogar com ele, porque, pô, deve ser forte. Não era. É... Depois eu fui para a Jhin, porque eu achei a estética legal do boneco. Você tudo em 4. 4, 4 bala, tiro, 4 bala, pula, dash, corre. Aquela estética é muito bonita. E aí, o meu quarto... Não. É, o terceiro boneco foi Vayne. Meu quarto foi... O que foi? Ai, aço. Meu quarto foi aço. Opa, mocho mocho, boa tarde. Agora eu tenho a matéria preferida, físico. Mas é que o professor, ele era um professor muito bom de físico. Meus dois professores, né? Tinha dois, tinha a física e o outro. Era mais a... A parte teórica e a outra mais a parte prática. Não lembro a diferença do nome das matérias, mas enfim. E o professor... Pô, não lembro o nome dele. Acho que era Manu Kipichi os nomes dele. Ele era muito bom. Tipo assim, muito bom mesmo, aquele trocozinha fazia. Tomava esse bagulho, cara. Demérito, né? E aí... Eu não, eu gostava de física, tá ligado? Os caras davam a matéria muito bem. Era muito na moral. E eu gostava da ideia da matéria. De ser um bagulho aplicável, tá ligado? Eu odiava a matemática. Tipo, eu gostava de matemática. Eu não gostava dos... Tipo assim... Como era... É... Feito, tá ligado? A aplicagem era horrível. Aí, aí, velho. Que era João, comprou 77 bilhões de maçãs. Passa o X, tá ligado? Pô, não é muito legal quando você é um moleque de 15 anos. Você quer um bagulho que você consegue... Sei lá, entender, tá ligado? Mas, taticamente, é muito palha. Olha, vai jogando, velho. E, pô, física nessa época era absurda. Era uma física mérito mesmo. O bagulho que você... Mas o problema tinha números pequenos, velho. Não era um negócio de, tipo assim... Quem tem mais paciência de fazer 28 contas. Era mais quem entende isso aqui de lógica, tá ligado? Mano, eu sabia pouquíssimas fórmulas. Eu, tipo, gabaritava as duas físicas. Só por lógica, tá ligado? E eu gostava, tipo... Porque... Foda-se... O valor da massa. Só vou fazer aqui, ó. Minha mente é muito grande, tá ligado? E aí, pô, eu gostava. Maria tinha 1.77 crianças. Perdeu metade. Acho o valor de X. Ah, o X é a metade? Não. O X é o valor da massa do sol. Por quê? Porque Maria quis ter 1.75 crianças. Ah, isso é louco. É ele? Será que tem galinha? Nossa, tem. Eu quero que avaliou de alguém. Não eu, inclusive. Não. Não, é ele. Não, é ele. Ah, é ele. Muitos gamers. Faltou vontade do meu gamer na rota de suporte. Fala superior. Faltou vontade do Galo. A alfabra tem bastante lógica. Não, a alfabra é só mais o fundamento, mano. É o puro fundamento, você entendeu? É mais legal que matemática no colégio. É que tem cálculo. E cálculo é matemática da faculdade. É aqueles números absurdos. E você não pode errar numérico decimal. Nossa. Porque Maria tinha 1.7777 vezes 4 elevado à quarta potência de crianças. João queria ter metade ao dobro vezes o triplo do que Maria um dia quis ter. Quanto Maria tem no futuro? Com 27 anos. Tipo, mano, é os cálculos... Nossa, que dava preguiça, mano. Você tinha que parar ali 10 minutinhos pra fazer. Tipo, não é legal. Aí eu nunca fui muito fã, velho. Eu gostava muito de... Como que é o nome? Pô, eu gostava muito de história, mano. Verdade, eu gostava muito de história. Mas eu nunca fui aplicado em história. Eu gostava só. Mas é que tinha muita coisa que não fazia muito sentido. Tipo, muita coisa... Não muito sentido no caso de sentido na... Eu estou degando os fatos. Não, é só que era... Mas a história é muito chata. De verdade. A lore era ruim do bagulho. Faltava uma vantagem do escritor, tá ligado? Não, é só que eu falei. Não, não. Tá arrumando, Jadwax. Tomou a... Destinatura do condos. Ai, e aí, velho. Somou a Renoclo. É louco. Paz, é que bagulho é a história. Eu gostava muito de, tipo assim, história local, regional, tá ligado? Tipo, porra. Quando tinha... Eu morava em Campo Grande, eu estudava em Campo Grande também. Quando tinha bagulho sobre a divisória do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, eu achava genial. Eu falava, mas caralho, que pica, treto. Mas a lore em si do mundo, ela é muito gore, mano. É muita briga, muita intriga, muito... Bagulho... Ai, ódio, caos, destruição, todo mundo morrendo, tipo... Eu sou um cara que gosta de legoire, tá ligado? Muito minha praia, velho. Sou um cara mais do chilling ali. Eu quero saber que a... O filho do dono brigou com... Eu gosto de fofoca, mano. Acho que é sem minha brilha. Eu gosto de fofoca, mas eu não gosto de gore, mano. E pô, a lore do mundo é muito gore, mano. Só tem guerra, dor, destruição, caos, tragédia. E aí, certo dia, o pai da computação decidiu que ia ter internet. Agora eu faço combos no jogo online. E se é o Erwin, que é o Gullt? Ninguém sabe ainda. Não contaram pro Galo que ele é o Gullt, mas ele é o Gullt. Foi ele, ele é o Jack Show, velho. Que isso, cara. Vai ver o farm da Cat tá baixo pra caralho, velho. O poder. Você é o protagonista do nosso lore. Mano, pior que não, viado. Eu sou um dos galos ali, mano. Eu ia pensar agora, mas tipo assim, provavelmente o dado que eu fizer vai ser realmente lembrado no futuro. Tipo, absurdo. Tipo, daqui a 400 anos. Mas foda-se também, eu nunca ia ser lembrado no futuro. Eu quero jogar o League, mano. Esse Mindset é poderoso demais, né, mano? Ele é uma bagagem por trás. Ele diz muito sobre aquele que está dizendo. Porque tipo, foda-se que daqui a 400 anos uma liberdade de vocês vai estar morto, tá ligado? Eu penso muito assim, mano. Por que você já estou viajando? E será que você está feliz agora, mano? Foda-se o futuro. O bagulho é ficar feliz só, mano. Xilar, velho. Vai ser lembrado? Ah, nem vou já. Mas também não ligo muito. Eu não ligo nem um pouco, na real. Eu queria ser lembrado em vida, assim, mano. Tipo assim, se meu filho lembrar e falar caralho, não tem um pai. Pô, pra mim já é um lucro, tá ligado? Se, sei lá, meu primo falar nossa, meu primo lá joga de aço, pica. Ou sei lá, se o moleque ir na rua um dia ia falar meu Deus, tipo assim, vai ser muito engraçado. Tipo, daqui a uns 40 anos. 40 anos. Eu tô lá, tipo, trabalhando, sei lá, eu tô aí na padaria. Alguma coisa, no cotidiano. Fica um cara, olha de longe, assim, e fala tu era o Curtis, meu irmão. Eu falo, que isso, é? Ele fala, nossa, me adorava seus vídeos, eu gostava muito, nossa, jogava muito. Nossa, é louco, tamo junto. Deve ser do caralho, eu teria. Se eu não usar bicão, tem foto minha, cara. E também não é muito difícil de não me achar. Eu sou um segundo lá também, tipo, vocês são muito africionados em rosto, mas eu sou um cara que eu lembro muito dessas pessoas por coisas pequenas, tá ligado? Eu consigo se lembrar de alguém pela mancha que a pessoa tinha no cabelo, tá ligado? no fio capilar, irmão. Eu era muito boa pra rosto, pra rosto, pra cor, pra pessoa em geral. Aí o pessoal hoje em dia, não sei hoje em dia, mas o pessoal em geral é muito africado só com o rosto, mano. É como se eu não tivesse montado a cara também no Instagram, mano. Também não vai ser, mano, tipo assim, é um cenário hipotético muito esquisito, né? Porque eu vou ter 60 anos, tipo assim, nem se eu cuidasse da minha aparência como se eu fosse, sei lá, nem se minha vida fosse cuidada da aparência, eu teria minha aparência de 20 anos com 60 nele. É um cenário hipotético, vocês estão sendo chatos só com a minha irrealidade, com a minha ideia de futuro distópico. Vai ter padaria? Você acha que vai ter pão daqui a 60 anos? Vai ter tudo acabado já. na espetávila com 60? Pô, acho que sim. Tchau. Tchau. Tchau.